Tua prova, largada, dada largada e você ouvindo na Itatiaia, defendendo esse ouro então em Tóquio, aqui nos Jogos de Paris. São ainda 900 metros para que ele consiga esse ouro tão aguardado pelo nosso Brasil. Braçada, abraçada, remada, remada. Tem adversários difíceis, hein, nessa parada aí, ó. Tem o Carlo Taquini, tem também o Sebastian Bredel e lá vai o Isaac Asqueiroz. Passando agora, nos faltando 800 metros, na terceira posição. Pelo menos o bronze é garantido até agora. Isaac Asqueiroz buscando esse bronze para o Brasil até agora. Ele conseguiu na prova anterior avançar muito ali, faltando 200 metros. E por isso fez o segundo melhor tempo para conseguir essa classificação aqui para a final, onde falamos ao vivo, aqui em Varne-Sumarne. E vamos lá, para a gente ver então a participação agora do Isaac Asqueiroz, que caiu um pouquinho. Segurando-se, poupando, está na quarta posição. Faltando ainda 700 metros, está na quarta posição. Isso vale também a estratégia, segurar um pouquinho para aquele sprint, para aquela força ali no final. Isaac Asqueiroz, que já ontem entrou aqui em ação com o Jack, mas aí foi na dupla. Tendo ainda mais 600 metros para conseguir essa medalha para o Brasil. E você acompanhando na Itatiaia, braçada, abraçada, remada, remada. Aí é força realmente no braço, é colocar também força no mental. Vai o coração, vai tudo. Para conseguir levar essa medalha para o Brasil, vale tudo. Vale tudo esse baiano de Ubaitaba, que também faz seus treinos na nossa querida e amada Lagoa Santa, a região metropolitana de Belo Horizonte, que sempre acolhe o nosso medalhista olímpico. Passando agora, faltando 500 metros. 500 metros, faltando 500 metros e ele perdeu mais uma posição. Está na quinta colocação, Isaac Asqueiroz. Ele começou em segundo, passou ali em terceiro, agora está em quarto. Quarto lugar, perdendo ainda um pouco de fôlego e de força. Mas não tem problema não, estamos com vocês aqui, faltando 400 metros. 400 metros, em quinto lugar, o Isaac Asqueiroz. Isaac Asqueiroz na quinta posição confirmada. Dá ainda para buscar esse bronze. O bronze ainda é possível. É ouro, mas não tem problema. O importante é levar essa medalha para o Brasil. É conseguir essa medalha e ouvir também a torcida que está aqui. Marcando presença, marcando presença aqui no Centro Náutico com o Isaac Asqueiroz. Quando ele apareceu, a torcida foi a loucura. Olha lá, passando e faltando mais 200 metros. Isaac Asqueiroz, para melhorar esse tempo, tomara Isaac Asqueiroz. Vai lá Isaac Asqueiroz, melhora Isaac Asqueiroz. Isaac Asqueiroz, para melhorar esse tempo para a gente. Ele ainda está na quinta posição, ainda na quinta posição. Vale tudo, hein? Você que está ouvindo aí, Tatiáia, manda energia positiva para o Isaac Asqueiroz. Porque agora só faltam 200 metros. E aí, é agora que ele vai ter que pôr força no braço. É força no braço, bombear esse coração e ir para cima. Bombear esse coração e ir para cima, Isaac Asqueiroz. Você está ouvindo na Itatiáia ao vivo. Dentro do jornal da Itatiáia e do Conversa de Redação. É a prova que vale medalha para o Brasil. Isaac Asqueiroz, na recuperação. Tentando dar o último suor. A última força ali. Faltam 90 metros. Faltam 90 metros, agora 70 metros. Isaac Asqueiroz, para buscar essa medalha para o Brasil. A expectativa de todo o povo brasileiro para levar essa medalha para o Brasil. Vai na remada. Vai, Isaac Asqueiroz. Melhorando. Melhorando a sua posição. Para a gente buscar. Para a gente buscar esse pódio. Para a gente chegar nesse pódio. Isaac Asqueiroz. Isaac Asqueiroz. Acabou em segundo lugar. É prata. É prata para o Brasil. É medalha de prata para o Brasil. Eu falei. Era se poupar um pouquinho. Era se poupar um pouquinho. Para colocar ali nos 200 metros finais. A força do braço. E garantir. Essa medalha olímpica para o Brasil. Que orgulho, Isaac Asqueiroz. Que orgulho de vocês, Isaac Asqueiroz.